Vamos lá? Primeiro lugar, desculpe por causa da imagem que não está assim como de costume, é porque eu tive um probleminha com o meu tripé, eu dei uma improvisada aqui, mas acredito, acredito não, com certeza vai ser possível eu passar o que eu preciso e você visualizar, ok? Então tá, vamos pensar no seguinte, vamos falar de chimene, tá? Nós temos duas maneiras, temos várias, mas duas principais maneiras de executar o chimene. Primeiro, eu tô até nem colocando a música pra prestar bem atenção, independente de música, tá? Vamos entender como é a execução. Pé na largura do quadril, sei que não tá aparecendo o pé agora, mas enfim, na largura do quadril, o ombro, tudo certinho, peito lá em cima, ombro relaxou, abriu o olho pro lado e vamos lá. Vamos pensar no seguinte, eu vou flexionar e alongar meu joelho, alternando aqui, flexione, alonga, flexione, alonga, flexione, alonga, flexione, alonga, ok? Agora vamos pensar que essa flexão e esse alongamento de joelho me propicia, me proporciona que eu suba as minhas cristas ilíacas ou o meu ossinho do quadril. Então, eu vou flexionar e alongar com os joelhos, alternado, claro, pensando que eu vou encostar esse ossinho na minha axila. Ora, uma encosta, ora outra. Ou seja, a minha movimentação do quadril, ela é vertical. Muita atenção nisso. Se você colocar a mão, não é colocada aqui, é grudada no quadril, bem próximo ao quadril, ó, você não pode encostar no seu quadril nessa mão. Por quê? Se você encostar, você está verticalizando, ou desculpa, você está usando o plano horizontal e não vertical, que já é uma outra leitura. Por enquanto, estamos aqui. Sobe, desce, sobe, desce, sobe e desce. Primeiro de tudo, antes de tremer, de vibrar, é entender que subir é para cima, por favor, e descer é para baixo. Então, é aqui que nós estamos trabalhando, ok? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Se precisar colocar a mão, puxar uma parte mais sinestésica do acumenizado, coloca a mão aqui no quadril e sente, subindo e descendo, ó. Subindo e desceu, como se você tivesse esse poder de fazer esse controle aqui do quadril, simplesmente por colocar a mão. Ok, pé plantado no chão, desde os dedos até o calcanhar. Ele não sai do chão em momento algum. Aí, eu vou acelerar essa subida e descida. Acelero e continuo com o pensamento vertical. Ah, Sara, parece que o meu quadril vai para o lado? Só parece, tá? Por causa da troca de peso. E eu acelero um pouquinho mais. Presta atenção nos seus glúteos, na sua coxa, porque não pode estar nada travado. Estar tenso, melhor dizendo, é uma outra leitura de estima e por enquanto nós estamos aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Segredo. Seria até uma dica faraônica. O meu calcanhar, o peso está sob todo o pé. Só que o meu calcanhar, ele está mandando essa força, no caso, ele está impulsionando essa subida e descida. Se eu não tenho o pé bem plantado no chão, o calcanhar bem fixo, eu não tenho a força, a base para poder subir e descer o quadril. Ok? Essa é uma leitura. Óbvio que nós temos treinos, temos técnicas, movimentos no chão, tudo tal, para soltar esse quadril e vai ser passado. Mas vamos entender primeiro aqui, essa parte, por onde eu caminho. Esse é chamado chimi libanês, porque, não sei, foi eu que dei o nome, tá bom? Da mesma maneira, pé na largura do quadril, ombro, beleza, tudo relaxado. Muito importante, sem encaixar o quadril, dá a impressão que para eu ter que tremer, eu tenho que fazer isso aqui. Não, sem flexionar o joelho, natural, tudo muito natural. Sara, como eu sei se eu estou natural, se olhe, se observe, se toque. Beleza, aí agora eu vou pensar a mesma coisa, o joelho flexiona e alonga. Só que eu vou pensar, lembra aquela mão que eu falei que fica do lado? Pertinho? Agora sim, eu quero encostar o lateral do meu quadril na mão. A minha movimentação é na horizontal agora. Eu troco o peso aqui, ó. Não precisa ir lá, longe. É só trocou, trocou, trocou. Isso. Ah, mas é parecido com o outro. Não pode ser, porque não é parecido. Então, executa um, presta atenção, se olha e executa o outro. Sente. A dança precisa ser sentida, senão ela não consegue ser executada, você não consegue executar. Lá do lado, lá do lado, lá do lado e vão acelerando. Ah, o meu trava, o meu também trava. Só que o meu demora, mas você vai travar, por questões óbvias, né? Mas você também trava. Travou, sentiu que dano? Para, respira e começa tudo de novo. É assim que acontece, por repetição. Lado, 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 lado. E acelera o cinto de novo, o bumbum, os glúteos balançando, a coxa balançando. Agora é o seguinte, a minha vibração é tão grande, esses grupos musculares estão vibrando tanto, que são grupos musculares grandes, que ele me tiram um pouquinho do eixo. O meu calcanhar, ele sai pouquíssimo do chão. Não é que ele sai aqui, para ficar pedalando aqui, gente. Não é isso, por favor. Pensa que você está vibrando tanto, que a sua própria musculatura tira você um pouquinho do eixo, ó. Tipo, aqui. É micro. E isso possibilita tirar um pouquinho o peso de cima do calcanhar. Mas não é, isso é natural, tem que acontecer natural. Ele sai, vamos dizer um pouco maior, ele tem uma outra leitura, uma outra dinâmica. Ele está saindo aqui. Como que eu vou entender e treinar isso? Devagar. Ah, mas se eu estou fazendo a mesma base, é a mesma. Aí que está. Nós temos uma base de um joelho que flexiona e alonga e que eu faço mil coisas com o meu quadril. Eu é que comando. Tá? Parece que é a mesma coisa? Não parece. Aqui você está subindo e descendo. E aqui, ó, lado, lado. Quer fazer ou testar se está certo ou errado? Coloca como eu falei. Deixa eu me aproximar. Coloca a mão bem do lado do quadril, ó. Dá pra ver ali, né? Que tem a parede branca. Não é encostado. É aqui, ó. Se você está subindo e descendo, as cristas ilíacas, o lado do quadril, ó lá. O meu quadril, ele não encosta na minha mão. Por quê? Porque é um movimento. Eu subi e desci, daí a mão tá do lado. Quando eu penso lateral, aí sim, ó. Não é a mão que vem no quadril, tá, gente? É o quadril que vai na mão. Então, a base é a mesma. Um joelho flexiona e o outro alonga. E a direção do meu quadril é que é um movimento diferente. Libaneio, sobe e desce e egípcio pro lateral. Como que isso acontece em treino? Começa no devagar. Tô falando aqui, como já foi falado em aula. Flexione e alonga. Flexione e alonga. Flexione e alonga. E aí, dá a ordem. E dá a ordem a você. Quadril, eu quero que você suba e desça. Isso. Ai, eu vou tentar acelerar. Ai, não deu, travou. Volta pra cá. Não tem segredo. Não tem milagre. É, volta lá pro começo pra ir se acostumando. Lembra sempre. Isso, como outros movimentos, são movimentos que não são inerente ao seu cotidiano. Você pode passar uma vida inteira sem fazer esse movimento, que nada vai acontecer com você. Tem gente que já passou pela vida e nunca fez nada disso e não fez solta. Então, o seu organismo, a sua consciência corporal, não tem esse movimento, como outros também, de outras danças, alguns outros movimentos de artes marciais, de outros movimentos. Não tem. Então, é lógico que até o corpo ter uma consciência de como executar, demora um pouquinho. Então, pensa sempre. Nós não adiantou ter pressa pra começar a andar e a falar. Isso aconteceu, mas conforme foi evoluindo, foi o aprendizado. A mesma coisa com a dança, ok? Então, é treino. Ir para a frente do espelho. 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 Ir para a frente do espelho.